Tem vezes que acabo no começo, tem vezes que começo e acabo Minha vida dá voltas tipo um gão atrás do próprio rabo Mas nada acontece por acaso, tudo se relaciona Quanto mais voltas estás, mais perto da meta estás Como no Daytona, aqui na minha zona Agora dizem que a vida é um chill Eu não concordo com isso, então meu quarto é o meu asilo Pois aqui eu só preciso de meter um bom vinil Baixar a agulha e levantar o volume para me sentir tranquilo E aqui ninguém repara se a roupa é primar que usar Se tenho o cabelo cortado ou qual é a marca dos meus tênis Aqui posso ser eu próprio, aqui é normal estar sóbrio E felicidade é mais para nem ter peidas a me roçar o pênis Manos, não me levem mal, eu também sou jovem e tal Mas para mim diversão não passa por mocas e tibarias Não sou juiz, isto não é nenhum tribunal Não ajudo ninguém porque eu também já fiz muitas porcarias Por pior que seja o passado, ou o que for que eu tenha passado Lembro-me sempre que esse pretérito é apenas um quadro já pintado Já o futuro, ou o que for que me esteja reservado É uma tela em branca, espero que eu seja mais um Miguel Ou um Leonardo, renascentista nesta arte R.A.P. Erasmo Ainda não me sinto artista, mas pouco a pouco o tempo faz-me acreditar em mim Menino, dor humidas, deu-me o toque e escrevo orgias No meu bloco onde cada nota é um orgasmo Dar-me espaço Dar-me espaço Dar-me espaço Que eu só quero dar o cheiro do que eu faço No estúdio ou no campo, quando oiça pita o compasso Avanço, não me canso A espera da carruagem que prolonga esta curta Numa longa metragem onde a margem de tudo Nada fica interessante Onde me escondo do mundo e aparecio bem distante A espera que reencontre em mim O puto brilhante, arte santo e inseguro Com arte confiante, chorei tanto Poucos viram, ouviram, não ligaram Ou sentiram, tomas firme Atacaram e se cansaram, muitos disseram-se fiéis Por fim abandonaram e se casaram Com traços que emagrecem e destornaram Nesta canoa a esperança alimenta Quando o trabalho aumenta Passamos cabos das tormentas Está junto quem aguenta Quem tenta e não lamenta Ser alguém que o que tem dificuldades Enfrenta, dá-me espaço Espaço é vida, irmão, só quero espaço Para viver a vida como um campeão Dá-me espaço Cada verso é mais profundo A peça do meu mundo que tirei E lá do fundo dá-me espaço Só quero espaço Só quero espaço Dá-me espaço Estou por mim sentado a pensar no que magoa Namores falhados e alguns defeitos Como pessoa nascido Num berço de uma proa da irmandade Primogénito na linhagem Sem coroa e sanidade Desligado da imagem com uma abordagem diferente Com o passar da idade Com o passar do tempo a humidade Ganho a forma em paredes brancas Eu a andar em pilhares de vidro Até às tantas ninguém me para as quedas Nem me atiram para quedas Aqui a queda é livre mesmo Que o chão sejam pedras Gastas pelo tempo que vai E já não volta Sem datas para decorar e relembrar Quando for cota Porque nada me importa A vida segue a sua rota Sem ter as coordenadas da porta da felicidade Mano, e se eu me engano O plano é abrir a seguinte E o próximo passo que eu vou dar Será a casa dos vinte Damos paz Damos paz Damos paz Damos paz Damos paz This is where I feel This is where I feel Damos paz Damos paz Damos paz